Muitas vezes, por a gente estar muito envolvido no processo de preparação para um concurso público, a gente deixa de ver as oportunidades, aquilo que realmente pode nos motivar e ir mais confiantes para uma prova. Por esse motivo que eu estou aqui hoje, para mostrar a vocês o porquê que o concurso do INSS não vai ser tão difícil quanto você pensa. Bem pessoal, eu sou o professor Marcos e vou mostrar hoje para vocês o porquê que o concurso do INSS de 2022 não vai ser esse bicho papão todo que muita gente está pensando. Vou trazer aqui argumentos concretos para que vocês realmente possam se sentir mais motivados nessa reta final, tá bom? Então bora lá pessoal, só antes pedi a vocês que se vocês tem algum colega que vai fazer esse concurso, está precisando daquela motivada aí na reta final, ou então se você curte aqui o canal e quer compartilhar o nosso conteúdo para a gente ganhar mais relevância na plataforma, por favor, já deixa esse conteúdo aí nos seus grupos de WhatsApp, tá certo? Nas suas redes sociais, porque isso dá uma força muito grande aqui para a gente, tá bom? Então vamos lá pessoal, a primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção é no seguinte detalhe, o concurso de 2022 teve menos inscritos do que o concurso lá de 2015, isso mesmo, o concurso lá de 2015 tiveram cerca de 60 mil inscrições a mais do que esse concurso que a gente vai ter agora em 2022, e isso é completamente contra o censo, tá certo? Normalmente os concursos que a gente vem tendo hoje em dia tem número de inscritos maiores, e o porquê que a gente teve menos inscritos nesse período? São diversos os fatores, mas o principal deles é que a maioria das pessoas não se encontram preparadas ou acham que estão preparadas para fazer esse concurso, então a maioria nem se inscreve, tá certo? A gente veio aí de um processo pandêmico, entre outros problemas e turbulências que o nosso país enfrentou, e mesmo tendo um quadro social piorado desde 2015 para cá, a gente tem um número de inscritos menores agora em 2022, tá bom? Isso por si só já deixa a concorrência um pouco menor. O segundo ponto é que esse concurso vai chamar muito mais candidatos que forem classificados do que o concurso de 2015. Para esse concurso existem mil vagas e outras 2.373 vagas de cadastro de reserva, e podem ter certeza, vão chamar todo o cadastro de reserva. Esse concurso vai parecer muito concurso que teve no ano passado do Banco do Brasil, que em menos de seis meses eles já chamaram todo o cadastro de reserva, já vão precisar fazer um novo concurso. Inclusive falando sobre o concurso do Banco do Brasil, tem um link aí na descrição para a minha preparação, a galera lá do grupo está se preparando, conversando, se motivando sobre esse concurso, que em breve nós vamos ter um novo concurso. E a gente já começou aí a preparação para esse concurso, tá certo? Então se você tem interesse, o link está aí na descrição. Bem, então a gente tem menos pessoas fazendo a prova e muito mais vagas. No último concurso chamaram 950 pessoas e pronto, tá certo? Já para esse concurso a promessa é de chamarem até 3.373 pessoas, e acredito eu que talvez esse número ainda possa aumentar. Um terceiro fator que vocês podem ficar de olho vai ser o número de pessoas que vão faltar ao dia da prova, tá? Esse dia dessa prova eu já olhei e tem muitos concursos municipais acontecendo. Inclusive no Rio Grande do Norte vai sair um concurso de Macharanguap, onde muita gente vai fazer o concurso de Macharanguap e não vai ir fazer a prova do INSS, entre várias outras coisas que vão estar ocorrendo nesse fim de semana. Isso vai elevar ainda mais o número de faltosos lá no dia da prova. No concurso de 2015, foram cerca de 25% das pessoas que não foram fazer a prova, que se inscreveram, pagaram a inscrição e não foram fazer a prova. Para esse concurso de 2022, acredito fortemente que essa taxa vai ficar entre 35% e 45% das pessoas que se inscreveram e não vão fazer a prova, fazendo com que o ponto de corte caia ainda mais. Um quarto fator é que muita gente já parou de estudar para esse concurso. Isso mesmo, são pessoas que entraram realmente só na aventura, porque não tinham certeza se ia, se não ia sair o edital. A gente sabe que esse concurso é um concurso que já vem há muito tempo sendo falado. E teve pessoas que só se inscreveram realmente como aventureiros e começaram até a estudar no início, mas já pararam de estudar. Então, a dica que eu dou a você é que se você está parando de estudar ou está querendo parar agora nessa reta final, pelo contrário, está certo? Estude ainda mais, dê seu gás final, porque sem sombra de dúvidas, o ponto de corte desse concurso vai cair muito em relação ao concurso de 2015. Eu me atrevo a dizer que até a última pessoa a ser convocada, ou seja, dentro dos 3.373 que vão ser convocados, já contando cadastro e reserva, pessoas que atingirem por volta dos 80 pontos nessa prova vão ser convocadas em algumas regiões, tá bom? Então, veja, a gente sabe que todo mundo está falando que o ponto aí de corte do concurso do INSS é 97, 98, 99 pontos, 100 pontos das 120 questões. Concordo, mas isso para entrar nas mil vagas. Nas outras vagas, vocês vão perceber que esse ponto de corte vai cair muito, inclusive já para essas mil. Eu acredito que quem fizer em torno de 94, 95 já vai passar em algumas regiões dentro dessas mil vagas iniciais e quem fizer até 83, 84 pode ficar com esperança forte de ainda ser chamado dentro do cadastro e reserva. Bem, pessoal, diante de todas essas informações, o que eu posso dizer para vocês é estudem, usem todas as técnicas, inclusive as que eu coloquei aqui. Eu tenho vídeo falando sobre como marcar um gabarito para potencializar o número de acertos aí na sua prova. Eu tenho revisões aqui, eu vou deixar tudo aí no link da descrição. Dentro da parte raciocinológica, a gente sabe que é uma das partes que tiram mais pontos aí, porque quando você erra uma, na verdade, você está perdendo dois pontos nas provas CESP. Tudo eu estou deixando aqui no canal, tá certo? Então, se você tem interesse, já vai aí na descrição. Lá também tem meus canais exclusivos e os links dos grupos aí das preparações que a gente trabalha, tá bom? Então era isso, pessoal. Agradeço muito a todo mundo que me acompanhou no canal. Espero que você tenha gostado aqui do conteúdo e se gostou, dá essa força. Compartilhe aí com o seu colega que está pensando em desistir ou que está precisando daquela forcinha para conseguir aí nessa reta final chegar com tudo no dia da prova. Muito obrigado a todo mundo que acompanha o canal. Até a próxima! Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus